Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é comprei, usei, gostei, mas encostei. Eu vi esse tema de vídeo lá no canal da Lise Caldas, que é a minha consultora Natura e minha amiga também, tá? Inclusive, falando em consultora Natura, se vocês precisarem de algum produto Natura, nós temos lá um cupom NEIA, todo maiúsculo, no espaço digital da Lise, eu sempre deixo afixado aí no primeiro comentário, tá? Então eu trouxe alguns perfumes, gente, que chegaram aqui, eu usei até uma ou duas vezes, mas acabaram ficando encostados. Eu tenho alguns perfumes aqui que sim estão encostados, estão parados, porque quem me acompanha sabe que eu tenho uma quantidade grande de perfumes, então é difícil a gente conseguir usar todos os perfumes. Quem fala que tem muitos perfumes e consegue usar todos, meus parabéns, porque eu não consigo dar conta de usar todos, assim, em pouco tempo, pelo menos. Então demora muito pra que eu consiga usar alguns perfumes, eu não sei uns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos. Às vezes chega um lançamento, a gente fica meio viciadinha naquele lançamento, e aí a gente quer ficar usando ali, testando mais tempo, então a gente usa bastante perfume, mas com essa coisa de ter muitos perfumes, de ter vários lançamentos, aí a gente acaba deixando alguns perfumes mais encostadinhos, tá? Então os perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês são perfumes que eu gostei sim, continuo gostando, por enquanto não pretendo me desapegar, tá? Quem sabe mais pra frente, se realmente eu não conseguir usar de jeito nenhum, mas são perfumes que estão paradinhos exatamente por isso que eu estou falando a vocês, pela quantidade de perfumes, pela quantidade de novidades que vão chegando, então a gente vai usando um ou outro, fica viciada em um, não consegue usar, e acaba que alguns sim, ficam parados bastante tempo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive vocês vão ver que uma ou outra que pode ter aparecido aqui em alguns vídeos temáticos, né, que eu trago temas de vídeos, bastante temas de vídeo pra vocês, exatamente pra conseguir, assim, tirar lá do fundo do armário alguns perfumes que tá lá paradinho, mas pelo menos pra mostrar pra vocês, ou lembrar pra quem tem esse perfume em casa de poder usar, sentir vontade de usar, então assim, eu trouxe alguns que eu gosto, mas tá paradinho mesmo, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Imense de Eudora, tá? Esse perfume, ele tem aí a linha, o caminho olfativo do Good Girl, e sim, tem, só que aqui eu acho um Good Girl com um toque mais floral, mais aberto, mais diurno, não que não seja uma fragrância que você consiga usar durante a noite, tá? É uma fragrância que eu acho que tem uma versatilidade boa por ser inspirado no Good Girl, né, porque é uma fragrância que foi bastante contratipada aí, e um caminho olfativo que foi seguido aí por muitas linhas esqueci de colocar, né, por muitas marcas, mas é um perfume que sim, tá paradinho tanto porque eu tenho muitos perfumes aqui que lembram o Good Girl, não tem um problema com perfumes que lembram um ao outro, mas acaba que a gente vai tendo um cansaço olfativo com aquela fragrância e como eu disse pra vocês, vão chegando fragrâncias novas, a gente vai começar a gostar mais de um do que de outro a gente também muda nossos gostos aí durante algumas vezes aí no tempo às vezes a gente gosta mais dos adocicados, depois a gente gosta mais dos florais aí vai chegando o verão, a gente gosta mais dos frescos, porque traz uma sensação mais aconchegante então por um acaso ou outro, sempre tem algum perfume que fica mais paradinho o imenso de Eudora, tá paradinho aqui, mas não é um perfume ruim, não é um perfume que eu não consiga usar é um perfume que eu gosto, como eu disse, eu tenho vários inspirados aqui no Good Girl que segue aí essa linha, cada um com suas diferenças ele é um dos que eu gosto, mas infelizmente tá paradinho e eu pretendo colocar ele mais pra jogo aí, tá? Próximo perfume que eu comprei também, usei e encostei esse aqui faz tempo que tá encostadinho até, tá gente? porque, como eu disse, vão chegando outros perfumes a gente vai descobrindo outras coisas e vai esquecendo os perfumes que é o Majestic da Fiorut, tá? esse perfume aqui, ele segue aí o caminho olfativo do... do Angel Damon, né gente? sim, do Angel Damon e é um perfume que chegou aqui, eu gostei bastante dele ele tem um desempenho até bom na minha pele, tá? é um perfume pra quem gosta realmente de florais mas assim, chegou e simplesmente foram chegando os perfumes eu comprei ele, inclusive quando eu comprei ele vieram outros vários perfumes aqui junto com ele inspirado no Fantas, outro inspirado no... no Larias Belly e aí foi um momento que eu tava, assim, adquirindo vários perfumes e ele acabou ficando paradinho e tá paradinho aí por muito tempo, tá? é um floral pra quem... é um perfume pra quem gosta de florais com toque branco aqui é um floral com toque adocicado mas nada doce, gourmet, nem de caramelo eu sinto flores adocicadas aqui principalmente bastante flores brancas, tá? é um perfume que não acho tão fácil, assim, de agradar mas eu gosto, assim, dele, tá? o Majestic da Fiorut o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um da Natura, tá? e esse perfume chegou aqui, eu comprei os dois que foram lançados juntos que eu tô falando do Doses de Humor poderia trazer também o... pitadas, né gente? o Laranjinha? acabei me esquecendo o nome agora mas eu trouxe esse aqui pra representar porque ele chegou, eu usei ele umas duas vezes quando chegou e aí falei um pouquinho pra vocês sobre eles é um perfume que eu gostei sim um perfume que eu sinto vontade até de usar mas me falta tempo e espaço, gente pra usar esse perfume inclusive, meu batom tá até parecendo com a cor dele, né? não gosto muito desse batom mas resolvi colocar pra jogo hoje e sim, gente, o Doses de Humor é uma fragrância que tem esse toque de bebida mesmo de bebida alcoólica mas, infelizmente, ele tá paradinho aqui e também é um perfume que eu pretendo colocar mais pra frente pra poder usar, tá? não é um perfume que eu diria que é exclusivamente é invernal ou veroneio, não é um perfume que eu consigo usar aqui em várias estações, tá? então, o que tá paradinho aqui é o Doses de Humor outro perfuminho, esse aqui tá bem parado mesmo, inclusive que tá parado aqui é um da Eudora também eu trouxe, inclusive, três da Eudora que tá bem parado é o Nude Caramelo gente, quando esse perfume chegou, inclusive eu usei umas três ou quatro vezes não sei se tá dando pra vocês verem, ó mas ele tá aqui assim porque é uma fragrância que eu gosto é um caramelo gostoso com um toque frutado com um toque floral acho ele, assim apesar de ser ter essa nota de caramelo eu sinto uma versatilidade nele um equilíbrio não é aquele perfume doce que eu não consigo usar em dias mais quentes, tá? é um perfume que fixa bem ele só não projeta tanto na minha pele é um tipo de fragrância que eu gosto mas, infelizmente, tá paradinho tá lá na caixinha organizadora e às vezes eu esqueço de usá-lo mas é uma fragrância que eu gosto sim segue a linha olfativa que eu gosto você sabe que eu gosto das bombinhas doces dos perfumes que marcam presença mas quando chega esse tempo, assim de primavera-verão eu vou pegando mais leve pra não ficar nauseado ou enjoar de alguma fragrância, tá? mas esse aqui não é um tipo de perfume por exemplo, que eu não conseguiria usar em um dia mais quente eu usaria tranquilamente como eu disse pra vocês porque ele tem uma fixação boa na minha pele mas não tem grandes projeções e ele tem um toque adocicado aí do caramelo muito bom, tá? esse é o Kisme Nude Caramelo o Nude Autoral também tá bem paradinho inclusive essa família Nudes tá bem paradinho por aqui, tá? outro perfuminho também que tá bem paradinho aqui ele chegou, acho que eu usei umas duas vezes esse perfume no máximo e ele tá encostadinho é o Imari Corset da Avon, tá gente? eu até que usei ele, né? mas faz tempo que esse perfume tá parado, tá? algumas pessoas acham ele bem parecido com o L'Anuit Tresor não acho que tenha essa semelhança toda ele tem um toque aqui de frutas vermelhas tem um toque cremoso mas é um perfume que eu consigo usar no dia a dia porque ele não fixa tanto não é aquele perfume que também some duas horas por exemplo, tá? ele fixa bem mas ele não é aquele perfume que super fixa que super projeta eu acho até que ele tem uma presença legal não é aquele perfume que some rápido ou que projeta, por exemplo, 20 minutos não, ele não é esse estilo de perfume é um perfume que você consegue, por exemplo ficar perfumado durante uma manhã durante uma tarde que eu acho ok essa fixação, tá? porque você consegue essa linha Imari você consegue bem baratinho lá na Chupi então eu acho que super vale assim a pena o custo-benefício é um perfume gostoso, sim eu sinto ele com esse toque frutado vermelho com lado floral um fundinho amadeirado nada que seja um amadeirado carregado masculino, não mas é um perfume que tá aqui paradinho durante algum tempo, tá? o Imari Corset da Avon e pra finalizar o outro que eu disse pra vocês da Eudora que também tá paradinho aqui esse perfume na verdade ele tá mais parado é porque ele não teve um bom desempenho na minha pele, tá gente? a verdade é essa que é o In Love de Eudora eu acho ele um perfume gostoso com frutado gostoso acho que ele tem lixia na saída se eu não me engano esse perfume ele tem um toque frutado gostoso fresco um perfume bem versátil um perfume veraneiro dá pra você usar em qualquer situação ou ocasião mas infelizmente ele some da minha pele aquele perfume que eu passo não é que ele fica rente a pele ele realmente desaparece da minha pele aquele perfume que vira um fantasminha tá? passou, sumiu então por isso que eu não uso tanto mas é um perfume que assim tem uma proposta legal pra você usar pra ficar em casa um dia que você tá com enxaqueca um dia que você quer dormir cheirosa mas não quer nada que exale muito que te te dê um desconforto porque eu gosto de fragrância que apesar de eu sentir que eu estar cheirosa a não ser que eu esteja testando o perfume tá? às vezes eu testo à noite pra ver se no outro dia ainda amanhã é cheirosa mas geralmente eu gosto de fragrâncias mais confortáveis pra dormir aquela fragrância que me envelopa sabe? aquela fragrância que eu sinto que eu tô perfumada mas de maneira mais intimista de maneira mais aconchegante não precisa ser um perfume que exale ou que me incomode não tá? então o In Love o que peca pra mim é essa questão do desempenho ele não fixa muito na minha pele é um perfume que some rapidamente então por isso que ele fica mais paradinho aqui mas sim tem a proposta de perfume que dá pra usar pra dormir por exemplo a hora que eu chego da escola eu tomo um banho pra descansar ou pra fazer as minhas atividades aqui em casa dá pra eu usar sim tá? então esses foram alguns perfumes gente que tá aqui paradinho há algum tempo eu tenho outros sim tá? também estão parados mas me contem aí vocês tem perfumes que são parados há muito tempo sem usar? me digam o motivo por quê? porque não gosta? porque tem muitos perfumes assim como eu também e aí não consegue fazer um rodízio tão rápido assim entre eles ou porque não é a vibe mais que você tá curtindo então me contem aí nos comentários se vocês tem perfumes que estão paradinho na coleção de vocês ou entre os perfumes e pra gente bater esse papo aí tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e tchau, tchau 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 tchau